Se você está pronto para experimentar os benefícios da Yoga em sua vida, junte-se a nós neste curso. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de Yoga junto com o Sadguru. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho, Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que, aqui, chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo ao seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só, se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não. Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. é assim. Você pode experimentar isso. Pode dedicar algum tempo a isso. não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância, eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente, sua mente se tornará milagrosa. Você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso Sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. eles são apenas simplesmente pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente, sua mente se torna milagrosa. Isso é tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de uma hora ou duas. Existem duas dimensões da vida humana. Uma supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. se você quiser